Tá ligado galera, tá começando mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós estamos indo, vamos ao Aveiro antes né, mas nós vamos a Fátima também, com os sogros que estão aí, pela primeira vez estamos indo lá pra Aveiro também né, e pra Fátima, e vocês vão acompanhando no canal aí, acho que vou filmar alguma coisinha na estrada. O carro já abasteci, os pneus estão na calibragem já também certinho, o porta-mala tá cheio, vou mostrar pra vocês aqui. Olha galera, isso aqui vocês vão ver no canal também, tem as malas aí, comida, mais comida, aqui tem comida. Olha galera, tudo nesse que é minha, lavamos o carro ontem, mas ele sempre suja um pouquinho né, mas tá com um pretinho aí também. Eu já dei partida no carro, falei já dando uma aquecida, por mais que tem bastante distância né, mas ó galera, rebaixadinho fica massa né. Olha, ali tá alto, e aqui tá rebaixado um pouquinho de peso, não muito galera, ali atrás não dá, não dá 40kg aqui atrás, é pouco peso. Galera, vou ver pra rebaixar o áudio ó, só se tomba assim ó, mesmo que fique dois dedos aqui mesmo. Aqui pode ser que tenha a música tocando, deixa eu ver, eu só vou desminuir o volume. Hoje é dia 11 do 2 galera, 9h47 da manhã, e eu tô com o tancão cheio galera, 820km de autonomia, que eu enchi ontem o tanque né. Aí se você não viu o vídeo enchendo o tanque pela primeira vez galera, completei o tanque pela primeira vez em Portugal, aí você pode ir lá assistir, que é o vídeo provavelmente que vai sair antes desse, o vídeo que vai sair antes desse. Acompanha lá se você não viu, beleza? Já, antes de tudo, se inscreve no canal, curte, compartilha galera, eu vejo que muita gente que assiste o canal não é inscrito galera, e muita gente assiste só o começo do vídeo e vai embora. Galera, dá uma força pra nós aí, assiste o vídeo até o final, nem que deixa rodando ele aí sabe. Ah, não quero assistir Maurício, deixa rodando aí, vai fazer qualquer outra coisa sabe, depois vai ver o vídeo que você quer ver mesmo. Bota aí enquanto tá dando um CAG, se inscreve no canal aí, curte, compartilha, e é nóis galera. Vai acompanhando aí, nós indo pra Aveiro, nós vamos dar uma passada em Aveiro, e depois vamos pra Fátima, e de Fátima nós vamos pra um outro lugar, que eu já dei um spoiler ali pelo porta-mala que tá ali, mas vocês vão acompanhando aí, que vai vir novidades no canal aí agora, entre hoje e amanhã. Hoje é dia 11, quando vocês viram, e dia 12 nós vamos tá num outro lugar, mas é surpresa, então vocês vão acompanhando aí, beleza? E até já, vai vendo. Nós vamos passar, tipo, como se fosse pra entrar nele, do lado dele, né, mas nós não vamos entrar, né. Será que a gente consegue ver o avião pausando? Dá um oi aí pro vídeo, hein. Ô, tamo indo passear. Vou fazer um takezinho aqui agora. Quem que é, meu Pedro? Fechei. Acho que eu vou te aperto. É, a minha é de trás, né? É, porque agora estamos com o Marcontes. Eu coloquei o ar no frio, daí se vocês quiserem, depois, esquentar um pouco. Não, mas deixa quieto assim, pra já. Tava bom. Sim. Meu Deus, eu já falei que você tá de manga curta. É. Eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você tá de manga curta, mas eu já falei que você Então ele dormiu, ó 11h25 Galera, é 11h25 da manhã Estamos chegando em Aveiro Falta pouquíssimos quilômetros 2 quilômetros, né? Pelo que diz o GPS Não sei se vai dar pra ver, mas enfim Estamos chegando já 870 quilômetros, Genésio, tem autonomia? Eu tô Tá enchendo o tanque, 870 Será que chegamos nos 900? É Vamos andar mais uma hora, hein? 920, Genésio? É? É, não é? Não, é 920 quilômetros de autonomia tem o carro Consegue rodar nesse ritmo de 920 quilômetros Moçou Dá pra ir voltar E rodar lá um pouco E o estádio aí? E o estádio aí? Aí, Genésio, um estádio aí na frente, ó O que é o estádio? O estádio aí, não sei, deve ser do Aveiro aí Não sei o que time quer de Aveiro Tem praia aí, ó Tem praia, hein? É, então É, então É, sim, mano Tu pode ver como que assim, é aberto, né, nego? Não é moros que nem lá, né? Ah, Cris É, como é que se desplana, né? É que oceano, né? Lá tu só vê moro e mato, e moro e mato Só que aqui tu enxerga ali, tu já prenda pra lá, ali é maro, né? É É, sim, mas tu me entende? Aqui tu enxerga do oceano lá no fundo, né? Então, senão aqui o oceano já tá ali, né? Galera, tá, tamo ganhando combustível por andar aqui, galera Saímos com oitocentos, já tamo com novecentos e quarenta quilômetros de autonomia Que beleza Que bonita a visão, né? Deve ser vendo Esse vídeo de Aveiro, vamos deixando por aqui O vídeo tava muito longo, galera Foi gravado uma hora de material aí Eu deixei nesse primeiro vídeo Só a ida até lá, um pouco do caminho e tal E depois No vídeo que vai sair Quarta-feira Eu vou deixar nós andando lá em Aveiro A gente foi nos barquinhos lá Que parece Veneza, vocês vão ver aí Acompanha o vídeo de quarta-feira Que vai tá muito legal E esse vídeo de quarta-feira Ele já vai ser um vídeo um pouco longo assim, tá, galera? Vai se preparando aí Porque eu tenho uma hora de conteúdo Eu cortei aqui no vídeo que eu tô editando agora Aqui pra vocês Que é esse vídeo que você tá vendo aqui Eu vim aqui fazer o final dele E eu tô editando ele agora E só pra deixar então Esse vídeo eu deixei mais a estrada Mesmo como vocês viram aí, né O caminho Nós indo até lá Nós ficando uma ideia dentro do carro E mostrando pra vocês algumas paisagens aí Do caminho indo até lá E a autonomia do carro também, pronto E depois então vai ter uma parte 2 Um videozinho aí de uma meia hora, talvez Que é nós lá em Aveiro Andando nos barcos Vocês vão ver aí, galera Beleza? Então esse vídeo aqui continua Na quarta-feira Hoje é segunda, dia 20 de fevereiro E na quarta-feira, dia 22 Você vai ver a continuação desse vídeo aqui, beleza? Então, ó Já se inscreve no canal Não se esquece de deixar um comentário Curta, compartilha Me segue no Instagram Arroba Maurício Servieri aí E é isso, galera Até o próximo vídeo Que é lá em Aveiro Andando na cidade, lá nos barcos Acompanha aí Abraço e tchau, tchau Até mais E aí E aí E aí E aí